Fala galera, aqui é Matheus Soriano e eu trago a continuação do jogo Stack 10, beleza galera? Bom galera, como vocês viram no último vídeo, eu consegui chegar até a fase 12, certo? E nesse segundo vídeo, vamos ter a continuação do jogo, né? Então, sem enrolação galera, bora que bora, vamos que vamos! Agora vamos ter que ter muita calma nessa hora Essa setinha aqui faz você avançar, né? É aquilo que eu havia dito, ao mesmo tempo que ajuda, pode prejudicar também E... Décima segunda fase concluída com sucesso galera Bora pra décima terceira Vamos lá pra décima terceira fase Vamos ver até que fase eu consigo chegar nessa série, né? Preciso da torcida aí de vocês galera E décima terceira fase concluída com êxito Beleza galera Vamos que vamos, estamos indo bem Vamos lá pra décima quarta fase Vamos lá pra décima terceira fase E décima quarta fase Concluída com sucesso Vamos pra décima quinta fase, galerita Vamos lá pra décima quinta fase Parece que é fácil, né galera? Mas não é bem fácil assim não Isso aqui puxa bastante a memória Por um lado é bom, né galera? E sim, conseguimos concluir Mais uma fase Esse jogo é bem divertido É simples e ao mesmo tempo... Vamos lá Essas fases não acabam galera Estamos na décima sexta fase Vamos ver até onde a gente chega Até onde a gente consegue Viu a setinha ali vermelha acabou me ajudando A avançar no jogo Assim como também atrapalha Vocês podem ver que Eu fui tentar Do outro lado não consegui Aqui tem que fazer uma boa manobra aqui, né? Porque... Boa Beleza galera Vamos continuar avançando Certo? Estou gostando desse jogo Espero que vocês estejam gostando também Vamos lá pra... Décima sétima fase Esse jogo está sendo um... Como se fosse um passatempo, né? Bem divertido esse jogo Eu espero que vocês estejam gostando galera Vamos tentar pegar esse aqui Beleza, demora, mas vai, né? Agora aqui a gente tem que voltar pra seta vermelha Pra que a gente consiga avançar no jogo Vamos pegando esses blocos aqui O restante está de boa O restante está favorável Beleza Consegui coletar todos os blocos E mais uma fase aí concluída Vamos pra décima oitava, galera Vamos lá galera Mais uma fase Já consegui coletar quase 100 blocos Agora passamos de 100 Beleza, estamos... Opa, acabei... Espero que dê Sim galera, conseguimos E sim, pelo que eu vi Que pra avançar, galera Vocês vão ter que conseguir Certa quantidade Pra conseguir a pontuação Como vocês podem ver acima Eu já consegui 903 moedas, né? E isso provavelmente juntando tudo, né? Todos os bloquinhos que eu já consegui Vamos lá pra décima nona fase Esse... Isso aqui simplesmente Ele faz você parar Mas aqui tem uma coisa Se você não conseguir coletar os blocos E tiver a ponte Eu acredito que... Eu acredito que... Eu acredito que você não consiga avançar Né? Como vocês podem ver aqui Bom, voltei Né? Essa... Essa bola aí vermelha aí A função dela fazer você... Fica parado Olha lá E com isso você consegue avançar Vou avançar mesmo com 90 blocos Viu galera? Aqui já consegui tanto Agora eu tô com 920 moedas Vamos para a 20ª fase Estamos indo bem galera Até o momento É esses aqui Ah, não é nada que... Pronto Não quero deixar nem um bloquinho pra trás Pra que a gente consiga o máximo de... Galera, o jogo acabou dando problema Não sei o que aconteceu Eu estava indo tão bem E acabou dando problema Certo? Bom Vamos continuar então Espero que não dê outro problema Espero que não fique travando Vamos lá voltar com a 20ª fase Eu só já fiquei contente Porque não apagou tudo Eu achei que eu tivesse apagado tudo que eu gravei Já pensou galera? Tem que refazer Todas as fases novamente Bom Vamos continuar então Com a 20ª fase É a última fase Dessa etapa Espero que aqui não trave novamente É, acho que dessa vez não vai travar galera Então vamos continuar E sim, consegui todos os blocos De boa Vamos lá para a 21ª fase Fase galera Olha lá Aquela Aquele que eu chamei de triângulo Olha, foi aqui automático Eu nem precisei fazer nada Por isso é que eu falo Ao mesmo tempo que ele ajuda Ele também pode prejudicar Vamos tentar coletar tudo Beleza galera Deu para coletar tudo 138 Mais uma fase concluída galera Vamos que vamos Vamos lá galera Com a 22ª fase Vamos que vamos Hoje o vídeo vai ficar mais longo Tá Já passou Aí já está chegando Aos 10 minutos Aos 11 minutos De vídeo Deixei um bloquinho para trás Mas acho que isso não vai Prejudicar né galera Vamos torcer Para que não prejudique Senão teria que jogar tudo Outra vez Todas as fases Todas as fases não Mas tudo Bom Coletei todos Só ficou faltando um Mas acho que isso não vai Trazer Não vai trazer nem prejuízo Beleza galera Mais uma fase concluída Vamos agora com a 23ª fase Galera Estamos indo O intuito é coletar Todos os blocos A gente conseguir A máxima de pontuação Impossível E voilá 23ª fase Concluída Esse jogo está sendo Muito interessante Vamos lá para a 24ª Será que consigo pegar Coletar todos os blocos Aqui galera E voilá Mais um vídeo Mais um Mais uma fase concluída Galera o vídeo está ficando grande Vamos 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 fazer a última Vamos concluir aqui A última fase Desse primeiro Primeira etapa Dessa etapa Vamos concluir a 25ª fase É Vai ficando mais difícil Conforme a gente vai avançando Vai ficando mais difícil Né galera E sim 25ª fase Concluída Mais uma fase galera Galera Obrigado por ter assistido Galera até aqui O vídeo já tem aí 14 minutos Já de 14 minutos Bom Até aqui Eu conquistei 1241 Moedas E chegamos A 26ª fase Galera Espero que vocês Estejam gostando Dessa série É uma novidade Do canal E Se inscreva no canal Dê like E assista o próximo jogo Para a continuação Desta série Beleza galera Então até o próximo vídeo E Valeu Tchau